Fala rapaziada, beleza? Pra trazer mais um vídeo. E hoje, galera, eu vou tá, tipo, falando um pouco de como que vai seguir o canal, né? Que ele não morreu, tá? Só pra quem, tipo, acha que ele morreu, ele não morreu. Eu só não tô passando muito por falta de ideia, mas nessa semana ainda saiu um vídeo de animação bem top, que eu tô planejando já. Já tá em produção o vídeo e eu garanto que tá muito top. Enfim, como que vai funcionar o calendário aqui do canal? Nem eu sei muito bem isso. Tipo, eu não sei como é que vai seguir o canal, porque eu não tô postando muito mesmo por falta de ideia. Porque eu não quero mais fazer, tipo, tanta coisa corrida, assim. Vai ter um vídeo por, a cada, tipo, uma semana no máximo, assim. E isso, assim, eu não fico com preguiça também. A preguiça e a falta de ideia é o que mais me consome agora. Porque essas duas coisas têm me atrapalhado muito pra postar. Porque se eu não tenho ideia, eu não consigo postar vídeo. Se eu tenho preguiça, eu também não consigo postar vídeo. E essas são as duas coisas que mais tem acontecido. Falta de ideia e também preguiça. O que mais tem acontecido. Eu já tô planejando uma animação pra postar. Não sei se sai amanhã. Talvez saia amanhã. Mas eu tô planejando terminar essa animação só amanhã mesmo. Nesses últimos dias tenho ficado também sem um pouco de vontade de postar. Nesses últimos meses, na verdade. Nesses últimos dois meses eu tenho sido consumido por preguiça. Falta de ideia. E também não querer postar coisa tão corrida que nem eu postava antes. Porque eu postava, tipo, três vídeos por dia, dois vídeos por dia. Agora eu quero postar umas coisas, tipo, um pouquinho mais... Que demorem um pouquinho mais. Então é isso, tá ligado? Eu quero postar vídeos melhores. Cada vez melhores os vídeos, né? Porque eu não... Nesse último tempo eu não tava pensando tanto nisso, tá ligado? Mas agora eu tô pensando bastante. Porque eu tenho postado os vídeos muito corridos. E daí no final eu acabo me ferrando, tá ligado? Porque o canal fica sem vídeo. E às vezes eu tô com vontade de postar. Mas a falta de ideia vem pra ficar. E daí acaba com a minha autoestima isso, tá ligado? Que às vezes eu tô com muita vontade de postar. E daí vem a falta de ideia. Nossa, como odeio essa minha falta de ideia. Eu tenho muita criatividade pra pensar em personagens, essas coisas assim. Mas não tenho nenhuma criatividade pra postar alguma coisa em si no canal. Porque o que eu postava era coisa bem genérica, tá ligado? E coisa bem corrida. Então ficavam uns vídeos bem ruinzinhos. Bem sem roteiro. É claro que hoje em dia eu não tenho muito roteiro também. Esse vídeo tá sem roteiro. Mas é um pouquinho mais pensado no que eu vou postar, tá ligado? Não é qualquer coisa que vem na minha cabeça do nada. Eu tento executar, tem que pensar se isso realmente é bom pro canal, tá ligado? Isso vai ser legal. Se eu não gostar de existir. Eu me pensaria assim mesmo. Uma ideia... Tipo, eu achei essa ideia maravilhosa. Porque na verdade ela é horrível. Porque eu não sei. Tipo, é claro que entra aquela questão de você ter que fazer o que você gosta. Mas também não adianta você fazer o que você gosta. Que nem você sabe direito o que você quer. Quero que aconteça. Mas agora eu tô mais... Tipo, pensando um pouco mais no canal e no que vocês querem assistir assim. Tanto que eu quero que vocês me sugiram coisas pra eu postar, tá ligado? Já tem uma animação em produção, que nem eu já disse. Mas eu quero que vocês me deem ideias. Jogos, animações. Vocês querem ver o que? Histórias da minha vida? Doutros personagens que eu... Tipo, me deem ideia de personagens assim. Que vocês querem apresentar, a história dos inscritos. E se eu tivesse ela, a comunidade já teria apresentado isso há muito tempo. Mas... Provavelmente com minha inscrita. Eu não sei quando liberar a comunidade pra mim. Mas quando liberar eu vou usar bastante. Enfim. Eu tenho dois amigos. Que eles têm canal no YouTube. Um tá parado há dois meses. Um postou um vídeo hoje ainda. Não sei se esse vídeo vai sair hoje. Porque eu tenho de preguiça de postar. Ou algo assim. Mas os canais dele é SHP. Que é o que não tá postando SHP. No caso, e agora não... No final. De agradecimento. E daí vocês passam aí lá no canal dele, tá? E o outro, ele tá postando uns vídeos de um... Tipo, ele postou um vídeo comigo. Ele também joga Fortnite. Se você gosta, é um bom canal pra você assistir. Ele é um cara muito gente boa. Ele é bem legal. Vocês vão gostar de assistir ele. Porque ele é um muito bom youtuber. É... Enfim. Daí entrem lá no canal dele. Ou no canal do meu outro amigo. Que ia ser muito top. Se vocês entrassem lá, ia dar uma força absurda pra eles. Não tão absurda assim. Porque eu não sei se, tipo, vocês vão entrar. Mas caso vocês entrem... É... Entram nos dois lá. O problema que eu não sei se... O que não tá postando vai postar ainda. Que no caso é o Lucas. E... O Marcelo, que é o que tá postando... Ele tá postando uns vídeos bem top. Mas enfim. Passa lá no canal dos dois. Se você tá vendo esse vídeo logo. Quando ele tá, tipo, sendo postado assim. Bem cedo. Provavelmente não vai tá. Porque eu só consigo pegar pelo... Pelo PC, tá ligado? O... Eu só consigo colocar link pelo PC. Então daí eu tenho que esperar um pouquinho. Pra quando eu postar e... Pra eu postar e conseguir fazer, tá ligado? Mas enfim. Vai tá o link aí na descrição. Se você tá vendo muito cedo esse vídeo. Não vai tá. Mas se você tá vendo um pouquinho. Depois dele ser postado. Tipo, umas duas horas assim. Já promete, já tá. Se não tá, é porque eu não consegui. Mas... Talvez chegue em algum dia, pelo menos. Eu acredito, pelo menos. Mas enfim. É... Era mais ou menos esse o aviso que eu tinha pra dar, tá ligado? Que eu vou postar o vídeo ainda nessa semana. Provavelmente. Não tenho certeza. Mas é bem possível que eu poste, sim. Porque eu tô com um pouquinho mais de ideia. Eu acho que talvez vocês podem me sugerir o que fazer. Então... É mais ou menos isso. O jogo que eu tô usando aqui de fundo é o Crew Hunters. O nome de como escrever ele tá aí nos comentários. Nos comentários não. Na descrição. Vocês entram na Play Store. E se vocês gostaram, baixa. É... Então é mais ou menos isso, né galera? Não tem mais muito o que eu falar. É... 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 Enfim. É... Não vai ter o vídeo dessa semana, que nem eu disse. Que nem eu já disse, no caso, né? É... Nossa, velho. Eu tô falando muito é, né? Eu sei. É... Ai, mano. De novo. Tá. Enfim. Vídeo sem roteiro. É assim que funciona. Aqui no canal é bem sem roteiro. Bem sem edição mesmo. Bem naquele modo bem bruto. Tá ligado? E... Eu só não quero mais postar tanto vídeo corrido. Por isso que... Não tá tendo tanto vídeo no canal. Eu quero postar vídeo, tipo... Que eu realmente... Ache legal. Porque antes eu só postava por postar mesmo. Que eu achava que eu tinha que postar todo dia. Porque senão o canal ia perder frequência. É claro. O YouTube provavelmente já parou de recomendar meus vídeos. Tá. Ele já nunca recomendou tanto. Mas ele deve ter parado a recom... Pra recomendar bastante tempo. Não tô falando que eu vou lançar... É... Um... Tipo... Vídeos diários. Mas... Também não tô falando que eu não vou mais postar vídeo. Porque eu não quero perder frequência. Essas coisas assim. Mas enfim. Eu não tô pensando mais muito, tipo... Só em mim. Tá ligado? Eu quero pensar também no que vocês querem assistir. Por isso que eu tô pedindo pra vocês darem sugestão. Senão eu não estaria pedindo pra vocês darem sugestão. Né? Óbvio. Dor. Mas enfim. Deem aí a sugestão aí nos comentários. Porque eu vou tá... É... Lendo. Porque... Tipo... Eu gosto de ler os comentários. Tô achando top. Tô achando legal vocês estarem interagindo aqui no canal. É... Porque... Eu nunca achei que eu ia chegar nessa meta. Sério mesmo. É um negócio assim que... Eu sonhei muito. Há muito tempo. Há muito tempo eu sonhei em ter uma marca de 100 inscritos. E agora já estamos o quê? Nos quase 300. Tá ligado, velho? Eu sou muito grato a vocês. E eu sei que eu tô parecendo que eu quero enrolar. E é mais ou menos isso. Mas não tanto. Porque... Eu gosto. Agora. Eu... Quero muito, tipo... Eu quero recompensar vocês do tempo que eu parei de postar. Que foi bastante tempo. É... Mas sério, galera. É... Valeu mesmo. Nunca achei que eu ia chegar nessa marca. E... Valeu. Valeu.